Logo, logo, a hora é chegada do grande evento onde tudo mudará. Mas, senhor, por que essas pessoas não estão preparadas? Porque elas não estão no mesmo grau de entendimento daqueles que já estarão prontos para usufruírem de tudo que virá quando esse planeta estiver regenerado. Mas, a condição moral desses irmãos, o que é condição moral? É o conjunto de hábitos e costumes desses irmãos permitirá estarem aqui. E aqui continuarão se desenvolvendo espiritualmente auxiliados por aqueles que virão já com a frequência de um planeta de quinta vibração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que lindo que nos espera, porque muitos espíritos que estão encarnando aqui no planeta já possuem uma frequência mais elevada que a nossa. Por isso, teremos um grande avanço tecnológico e científico que tornará esse planeta um curador que auxiliará outros planetas, pois essa será a sua missão e de todos que aqui vivem. É, todos que aqui estarão mais para frente terão essa missão de se autocurarem e curarem outros seres, inclusive outros planetas. Para todos que aqui se encontram, nesse momento, é uma grande oportunidade de evolução. Por isso, estamos tendo essa oportunidade de nos curar e sejamos cada vez mais conscientes do nosso propósito de evoluir com as ferramentas que esse planeta escola nos oferece. E não percamos um minuto, pois cada minuto é precioso nessa escola de almas. Interessante, quando nós falamos que a gente não perca tempo, sabe quando você perde tempo? Quando você está falando dos outros. Quando você está falando assim, ah, eu não concordo com ele, eu não concordo com ela, você já viu como ela está? Você está perdendo tempo. Em vez de você ficar olhando os outros, olha você. Quando nós falamos em aproveitar cada minuto aqui, é porque nós, ao fazermos a nossa programação, em uma encarnação, determinamos o tempo de ficar aqui para cumprirmos o que determinamos fazer. E quando chegar o momento de voltarmos, não teremos um minuto a mais. Teremos que deixar tudo esteja concluído ou não. Música Música